Então bora falar do dia 2 de dezembro, dia 15 da viagem Foi um dia super intenso, super corrido Acordei cedo, fui fazer uns trabalhos que estavam pendentes E aí eu aproveitei pra trabalhar dentro do quarto mesmo Porque tava muito frio aqui fora Então eu fiquei até umas nove trabalhando E aí eu fui me arrumar, não sei o que, tomar café E sair dois, cuidadinho às dez E aí eu fui pra onde? Calagoi Daqui de Omia, pra Calagoi, é pertinho Acho que não dá nem 30 minutos, é um trem só Então eu saí daqui, fui pra Calagoi E aí de Calagoi eu saí andando da estação E fui andando pela cidade Porque, cara, a cidade é bonitinha A diferença de tempo entre pegar o ônibus e não pegar era cinco minutos Falei, vou andando pra conhecer E aí eu fui lá, e fui no Kitain Temple E o Kitain Temple, a princípio, ele parece super pequeno É um terreno que tem alguns prédios e tal E assim, não tem muita placa em inglês O que dificulta um pouco você saber onde ir Mas, como somos exploradores, né? Eu terminei de fuscar tudo Então eu fui rodando, rodando, rodando E aí tinha um prédiozinho escondidinho E aí de repente eu falei, cara, quer saber, eu vou lá E ainda bem que eu fui Lá é um museu Deve ser uma treasure house Alguma coisa assim Com as coisas do Kitain Temple E, cara, eu não sabia que tinha tanta história naquele templo O mais legal é que tem as coisas, assim, originais Então tem a armadura samurai original Do Kanto Kugawa Tem muita coisa O ponto ruim é que não pode filmar nada Então vocês vão ter que entrar no site E ver o que eles disponibilizam de foto lá Porque realmente não dá pra filmar nada E lá dentro tem jardins internos Isso dá pra filmar A própria parte do templo Você pode entrar no salão E ele é lindo É cheio de camon no teto Vocês vão ter que imaginar mais uma vez Porque não pode tirar foto Aí eu tava indo embora E eu falei assim Nossa, tem um negócio aqui de Sem... Sem... E eu falei Caramba, deixa eu ir lá ver E aí eu vi que quem já tinha ido nesse museu Não precisava pagar pra ir no Rakuain Na verdade é um ticket só E aí você destaca o ticket e bota lá no cestinho Era muita estátua E tinha uma pessoa lá dentro Desenhando E eu acho isso muito legal No Japão Você volta e meia Você tá em algum lugar E tem alguém desenhando Sobre aquele destino Muito bonito mesmo Saí de lá E fui andando para a zona de Kawagoi Que é a mais famosa Que é onde tem a torre E é onde tem também As ruas mais antigas, né E Kawagoi, pra quem não conhece É conhecida como Little Edo Então é como se fosse Edo, que é Antiga Tok, né De antigamente Então ela lembra um pouco As estruturas que a gente costuma Com o Kyoto Então é um Japão mais antigo É bem bonito E lá eu encontrei uma loja Gente, que eu fiquei apaixonada Acho que é a minha loja predileta Do Japão a partir de agora Porque as coisas Os produtos que tem lá São simplesmente lindos Não é um preço barato Mas também não é nada Extravagante de caro Sabe Tem muita coisa mesmo Muita coisa muito legal No fundo dela tem um food spa Também pra você comer Com o pé dentro da água quentinha Bem bacana Kawagoi também tem várias comidinhas de rua Que você pode experimentar É muito bacana É uma cidadezinha pra você passar um dia mesmo Então vale a pena vocês irem E curtirem com calma, tá? Saí de lá e fui para Titibu Porque chegar em Titibu Demora E não porque assim O trem é muito lento Ou é muito distante É porque você tem uma parada De 40 minutos Então eu peguei o primeiro trem Desci lá Esqueci o nome da estação E nessa estação Não tem nada Só que tem um shopping na estação E aí esse shopping tem uma Tipo, falou assim Ah, tem uma série no quarto andar Eu falei Ah, vou lá Eu quero ir ao banheiro até, né? Aí fui lá Entrei na série Claro que comprei um monte de coisa Inclusive Tem umas lojas de roupa lá Que tem umas roupas muito bacanas De frio Pelo menos Agora na estação de frio Estava bem bacana Tipo, calça forrada Luvas diferentes e tal Mas acabei não comprando Nada disso, não Aí saímos de lá Pegando o trem Cara, estava muito gelado Aí cheguei em Titibu Em Titibu Assim que eu saí da estação Ceibu, Titibu Já dei de cara Com um monte de iatai Aquelas barraquinhas de comida E fui comer Porque eu não tinha almoçado ainda Comi sulton Que é uma sopa Estava muito frio Então eu fui ótimo Deu uma aquecida Aí Virei para a moça do Dang E falei assim Moça Onde é o festival? Ela falou assim Ah, deve ser perto do santuário E aí eu fui lá Para perto do santuário Onde é que é o santuário? Cheguei no santuário Tinha o santuário Tinha um micoste lá Miniatura e tal O micoste é o santuário portátil O pessoal fazendo as oferendas Estava tendo muita cerimônia Mas assim Nada do sinal do festival Só algumas roxichadas Aí eu fui andando Para onde todo mundo estava indo Não deu outra Cheguei lá Ainda estava vazio Falei Quer saber? Vou comer Então vou experimentar Mais alguma comida De barraquinha de voo Que eu não experimentei Aí eu comi um peixinho Que é aquele peixinho No espeto Assim É gostoso Ele é na verdade Temperado salgadinho E depois eu fui lá E comi um okonomiyaki também Não curti muito O okonomiyaki Achei meio maçudo Achei que os do Nagataya Por exemplo Era mais gostoso E aí Deu pouquinho tempo Já tinha micoste na rua O primeiro micoste que saiu Era o micoste do Daruma Eu andando assim Do lado filmando O senhorzinho Que era do grupo Falou assim Pega na corda Pega Porque o pessoal Que vai puxando Aquele carro De madeira Que vai um monte de gente em cima Quando o saco está lá dentro E aí eu fui Peguei e falei Meu Deus do céu Eu não acredito Primeira vez que eu participo De um Matsuri Participando mesmo Não só vendo E aí foi muito legal Muito legal Uma energia diferente Estava me sentindo Uma criança lá E aí começaram a surgir Os outros carros São seis no total Eu consegui assistir Até o terceiro Porque começou a ficar Muito tarde Eu fiquei com medo De não ter mais trem Para eu voltar E porque estava Ficando muito frio E aí ficou outra dica Quando está muito frio Assim É normal eles beberem Ou sake quente Ou amazake Que é uma misturinha Doce de arroz Com sake Então ele fica Parecendo uma batidinha Estilo batida de coco Só que batida de arroz Tem Hanabi Nesse festival No dia 3 No caso hoje Só que ontem Eu não sei se eles já estavam Estão ensaiando Vocês estavam fazendo Exatamente Não sei lá porquê Mas rolaram alguns fogos de artifício Mas não foi o show De fogos de artifício Que tem no dia 3 Infelizmente hoje Eu não consegui ir Fui em direção A estação Peguei outro trem Que saiu de outra estação De lá Então eu desci na estação Que eu precisava Peguei mais um trem Até Omiya Cheguei aqui em Omiya Omiya é cidade grande Gente Tudo aceso Tudo iluminado O povo todo na rua Ainda Indo para a Isakaya Então foi Chegando aqui É bem tranquilo É mais cheio Mas assim O Chichibu Yorumatsuri Ele é um festival De rua Que acontece todo dia 2 e 3 de dezembro Independentemente do dia Da semana E foi uma experiência Assim inacreditável Foi um dia intenso Kawagoi legal Chichibu incrível Então assim Valeu muito a pena Então é isso Eu tenho por aqui Até Omiya Channel